Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês as minhas impressões de Willis Wonderland The Game Um novo jogo de beaten up, ele é feito com base no filme de mesmo nome que não fez tanto sucesso assim no cinema Teve alguns probleminhas aí em função da pandemia de Covid-19, mas o assunto de hoje é sobre o jogo E ele é um beaten up clássico no estilo 2.5D, que tem a jogabilidade padrão 2D, mas com movimentação e até os cenários em 3D Então leva esse nome aí de 2.5D Bom, e o enredo do jogo é bastante simples Um grupo de animatrônicos ganha vida e torna-se verdadeiras máquinas de matar que seguem assassinando, matando todos que ousam visitar o parque Willis Wonderland Volto a dizer, o jogo é baseado em um filme de mesmo nome, inclusive interpretado pelo Nicolas Cage Mas a pancadaria rola nos dois lados, seja no filme ou seja aqui no jogo, seu objetivo é dar porrada em todo mundo O jogo é dividido por fases, chega no final de uma fase você encontra um chefe E um detalhe importante é que se você gosta desse estilo de jogo, desse beaten up em 2.5D Ou com algumas características em 3D, digamos Um detalhe legal é que esse game foi feito e até anunciado de certa forma de surpresa por um estúdio brasileiro do Espírito Santo Muito legal, né? Um estúdio do país fazendo aí um jogo baseado em um filme gringo Eu achei sinceramente bem bacana A gameplay tem lá seus pontos positivos e negativos e eu começarei falando pelos positivos Eu achei que é uma gameplay bastante fluida, não tive dificuldade para jogar Os comandos são bastante simples também, isso facilita demais a sua adaptação com o game Por outro lado, são dois personagens e esses personagens tem praticamente os mesmos golpes Então, tanto faz quem você vai escolher São poucas as diferenças de fato Os inimigos em alguns momentos aí se tornam mais repetitivos Porém, contudo, entretanto, quando a gente está falando aqui de um jogo baseado em um filme Não dá para você fugir muito Você tem ali um enredo, você tem, digamos que um universo fechado e precisa trabalhar dentro desse universo Então, em função disso, alguns inimigos são repetitivos Os cenários podem ser enjoativos também, dependendo aí do seu estilo de gameplay Se você gosta de variação muito específica ou não Mas, vamos lembrar que o jogo é feito com base num filme Então, ele não pode fugir muito do universo que o filme passa, tá? Mas, graficamente, eu achei um jogo bonito, cara Ele é legal, ele é bem agradável de se olhar É claro que em alguns momentos é um pouco mais escuro Porque tem cenários à noite Mas tudo isso tem lá o seu significado Tem lá o seu sentido, beleza? Bom, a gameplay eu vou deixar rolando um pouquinho lá aí pra vocês E daqui a pouquinho eu volto E aí, rapaziada? O que acharam? O jogo é legal, é um jogo mais casual Ele não é tão, digamos que, repleto de segredos e truques e golpes e coisas do tipo Mas ele é um jogo que atende a sua demanda, tá? Que é, digamos que, divulgar o filme Também, é claro, apresentar mais os personagens Dar um pouco de diversão É um jogo relativamente curto Fácil pra você desbloquear a maioria das conquistas aí Mas ele não é tão fácil, viu? Eu acho que jogando pela primeira vez Talvez você tenha aí um pouquinho de dificuldade Com a adaptação dos personagens Mas é talvez Se você for um jogador de beat'n'up Se você gosta desse estilo Muito provavelmente você não terá esse problema, tá? E vai conseguir jogar aí sem muitos percalços Mas vale destacar também que a trilha sonora é bacana A gameplay, como eu falei pra vocês A jogabilidade flui muito bem O jogo é relativamente curto Mas dá pra você conseguir se divertir bastante O jogo aceita modo co-op Então você pode jogar com seu amigo aí no sofá E isso pra mim é um ponto muito positivo O game foi lançado agora em 2024 Pra PC, Xbox One Que é a versão que eu estou jogando Xbox Series, PS4, PS5 e Nintendo Switch A sua desenvolvedora é uma empresa chamada Mito Games Foi fundada no estado do Espírito Santo E quem está divulgando o game é a Qbyte Interactive, tá? Então desde já eu agradeço pelo código de review Pra fazer esse vídeo aqui pra vocês E mais informações na descrição do vídeo sobre o game Ok? Então agora sim eu vou ficando por aqui É mais um novo jogo de beat'n'up Pra matar a saudade da galera retrô E por hoje é só Quem sabe aí eu ganhe um like E ainda mais a inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo